A paz de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, salve Maria, bem-vindos ao canal Via de Oração. Eu sou a Alessandra Paulino, responsável pelo canal, e é com alegria hoje, dia de Santa Filomena, estar aqui para rezar a sua coroinha, em honra, em louvor e agradecimento pelo itinerário que nós vivenciamos e também apresentar as suas intenções, os seus pedidos de oração, a sua vida, a sua família, os seus impossíveis. Então vamos rezar a coroinha, a coroinha que nos acompanhou durante esses 40 dias, a coroinha que nós rezamos dia a dia, pedindo a intercessão, ali apresentando as intenções do dia, colocando ali o nome das pessoas por quem nós estávamos intercedendo. Então hoje, no dia da Santinha, da Princesinha do Céu, vamos mais uma vez rogar a sua intercessão. Iniciemos pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Antes de começarmos a rezar a coroinha, eu quero fazer a oração de louvor a Santa Filomena. Nós vos louvamos, Filomena, bem-aventurada Marte e bem-aventurada Donzela. Cristo, por meio de vós, opera maravilhas. Vimos em vosso auxílio, rosa vermelha da fragrância mais doce, brilhando com caridade. Com brancura de lírio, da pureza dos anjos, todos salve Santa Filomena, Virgem do Senhor, ajudai-nos a amá-lo e louvá-lo, e fazer adorar o seu nome. Sede a guia dos peregrinos, restaurai os passos que se extraviam, trazei saúde para aqueles que sofrem, sede um raio alegre, alegrai aqueles cuja esperança está minguando, e aquecei os nossos frios corações. Consolai os tristes e solitários, fortalecei os fracos e velhos, vós, donzela bem-amada, toda singida com o poder do céu. Ajudai aqueles que estão nas trevas, vós, filha da luz. Fazei de nós que agora imploramos a vós, amorosos, corajosos e sábios, que possamos um dia contemplar-vos, princesa do paraíso. Amém. Então vamos rezar, vamos dar início à nossa coroinha, apresentando os seus impossíveis. Você que clama por cura, você que clama por libertação, você que clama por uma porta aberta, você que clama pelos seus filhos, pelo seu casamento, você que clama por uma causa na justiça, você que clama por uma venda de um apartamento, de um terreno, de um carro, de uma casa, seja o que for. Então, apresente os seus pedidos e vamos se clamar. Crenha em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre pontos pilatos, foi crucificado, morto e secutado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Rezemos três Pai Nosso, em honra à Santíssima Trindade, por cuja glória Santa Filomena deu a vida. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, Pai Nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, Pai Nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, Pai Nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Rezemos treze ave-marias em louvor dos treze anos, em que viveu na terra a Virgem Marte. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Rezemos a ejaculatória para cada ave-maria. Santa Filomena, pelo sangue que derramaste, por amor a Jesus Cristo, alcançai minha graça que vos peço. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Santa Filomena, pelo sangue que derramaste, por amor a Jesus Cristo, alcançai minha graça que vos peço. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Santa Filomena, pelo sangue que derramaste, por amor a Jesus Cristo, alcançai minha graça que vos peço. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Santa Filomena, pelo sangue que derramaste, por amor a Jesus Cristo, alcançai minha graça que vos peço. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Santa Filomena, pelo sangue que derramaste, por amor a Jesus Cristo, alcançai minha graça que vos peço. Ave Maria, cheia de graças, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Santa Filomena, pelo sangue que derramaste, por amor a Jesus Cristo, alcançai minha graça que vos peço. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, agora na hora de nossa morte. Amém. Santa Filomena, pelo sangue que derramaste, por amor a Jesus Cristo, alcançai minha graça que vos peço. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Santa Filomena, pelo sangue que derramaste, por amor a Jesus Cristo, alcançai minha graça que vos peço. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Santa Filomena, pelo sangue que derramaste, por amor a Jesus Cristo, alcançai minha graça que vos peço. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Santa Filomena, pelo sangue que derramaste, por amor a Jesus Cristo, alcançai minha graça que vos peço. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Santa Filomena, Santa Filomena, pelo sangue que derramaste, por amor a Jesus Cristo, alcançai minha graça que vos peço. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Santa Filomena, pelo sangue que derramaste, por amor a Jesus Cristo, alcançai minha graça que vos peço. Oração a Santa Filomena, ó gloriosa princesa da corte celestial, Santa Filomena, prostrado diante de vós, rememorando as vossas virtudes e prodígio, minha alma engrandece ao Senhor, que operou em vós tamanha maravilha de santidade. Querida protetora, venha em meu auxílio para conduzir-me pelos caminhos da virtude, para ser minha fortaleza em face do inimigo infernal, para me trazer do coração de Jesus a riqueza dos auxílios divinos, que são para este devoto a saúde, a paz do coração, a solução de minhas dificuldades, o bem-estar de minha família e o consolo em toda a tribulação. Milagrosa Santa Filomena, em vós confio. Amém. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança a nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspirando de mentes chorando, ou deixe vários lágrimas. Ei, após advogada a nós, esses vossos olhos misericordiosos a nós vou ver. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Antes de encerrarmos, quero rezar a oração a Santa Filomena, pedindo proteção. Virgem Marte Santa Filomena, eis-me prostrado diante desse trono, em que aprove a Santíssima Trindade a vos colocar. Cheio de confiança na vossa proteção, suplico-vos que vos interesseis por mim junto a Deus. Das alturas, da celeste pátria, dignai-vos lançar um olhar ao vosso humilde servo. Esposo de Jesus Cristo, aliviai-me nas minhas penas, fortificai-me nas tentações, protegei-me nos perigos que me rodeiam, obtende-me as graças que me são necessárias. e acima de tudo assistime na hora de minha morte, assim seja. Santa Filomena, rogai por nós. Santa Filomena, rogai por nós. Santa Filomena, rogai por nós. E estivemos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Santa Filomena, rogai por nós. Que possamos lembrar dela mais vezes, né? O seu dia é hoje, a sua comemoração. Trilhamos um caminho muito belo, mas que a gente possa sempre recorrer a essa Santinha. Bem, meus irmãos, fique com Jesus, que Santa Filomena possa interceder pela sua vida. Amanhã o vídeo no canal será sobre a explicação do itinerário que vamos vivenciar com o São Miguel. Já na próxima terça-feira, é só um respiro, e nós já começamos a nossa saga, já começamos o nosso combate. Já vamos ir para a luta, hein? Em nome de Jesus e com o São Miguel. Vai ser lindo também a nossa caminhada, hein? Se você não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever, de ativar o sininho para que você receba as notificações quando tiver vídeo novo no canal. Todos os dias temos vídeo, às 6 horas da manhã, às 10 horas com o Santo do Dia, e às 18 horas no Colo de Maria. Bem, fique com Jesus e Santa Filomena, rogai por nós. A paz!